Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Como vocês viram aí no título, mais um vídeo testando novidades e lançamentos dessa vez de maquiagem da linha Nina Secrets, que eu amo tanto, gente, a linha da Nina, amo os produtos da Nina. Então, gosto muito dos produtos dela e tão sempre quando ela lança alguma coisa, eu já fico morrendo de curiosidade. Demorou um pouquinho pra chegar, mas chegou, então vamos testar. Já gosta desse estilo de vídeo, testando produtos, novidade de farmácia, maquiagem. Cuidado com a pele, então já se inscreve aqui, já curte esse vídeo e já me segue aí nas outras redes sociais que tem muito conteúdo diariamente. Então, bora lá pro vídeo, né? Vamos ver o que Nina aí lançou. Ele lançou várias coisas aí nessa última vez, então tivemos aí o corretivo tão esperado, o corretivo. Tivemos mais uma base, né? Que é uma base com outra proposta. Também tivemos, acho que uma faixinha de cabelo, necessaire. O que mais que tivemos? Ah, esponjinha nova. Então, eu não comprei todos, tá? Não comprei nem a faixinha e nem a necessaire, porque eu já tenho muito dessas coisas. Mas, eu comprei os produtos. A base que vem nessa embalagem, coisa mais linda, sempre linda, arrasa, né? Olha só que linda essa embalagem, que é a base multifuncional Daily Tint Cream. Que tem uma proposta, tem um pouco diferente da outra, de ser semi-mat. Tem 11 benefícios em 1 e tecnologia Secrets 2.0. Lindo dela e linda, né gente? Gente, impecável essa base aqui, tá muito fofa. Também nessa bisnaga, o que facilita bastante pra gente. Eu adoro esse tipo, estilo de produto pra não desperdiçar, né? Depois você conseguir usar até o final. E a cor que eu peguei é a 03 da base, tá? Então, acho que é a 03 que eu peguei. Então, porque a 05 da outra já tava um pouquinho ficando assim, mais bronzeada pro meu tom de pele. Então, e a 00 ficaria muito claro. Então, dessa aqui, eu achei esse que seria o meio termo. Acho que vai ficar certinho. Temos também o tão esperado aí, lançamento corretivo. Eu era doida aí pelo corretivo da Nina. Sonhava com esse corretivo, porque a gente tem certeza que Nina arrasa, né? Então, com certeza ela vai fazer um produto muito bom. Demorou, mas veio então, que também tem nessa embalagem. Coisa mais linda esse corretivo aí. Tampinha rosa, pink. E a minha cor do corretivo é o 05. Eu achei ele bem clarinho, mas acredito que vai dar certo. E também esponjinha nova, que é nessa cor aí mais clarinha, né? E a minha tá tombada ali. Mas nessa cor aí um pouco mais clarinha. E vem com um limpador de pincéis, o que eu achei incrível aí. Essa sacada da Nina Secrets, esse produto. Esponjinha, retirei aqui, ó. Ela é muito fofinha. Ela é um pouco mais firminha, né? Assim, um pouco mais firminha do que geralmente as outras. Mas eu gosto bastante. A minha outra versão, ela meio que mofou. Então, eu joguei fora. Porque aqui é bem úmido e tal. Então, eu tive que jogar. Mas eu sempre gostei muito das esponjinhas. E eu vou umedecer pra gente usar com água termal aqui mesmo. E eu acho que o mais bacana, né? Dessa nova aí esponjinha é o formato. Que aqui tem esse formato aqui que vai se encaixar melhor. E também aqui desse outro lado. Então, eu acho que vão se encaixar melhor aí. Esse formato aqui na região do olho. E aqui vem o limpador de pincéis. Que aí você gruda ele. Ele é tipo uma ventosinha. E aí você gruda. E você vai passando o pincel aqui. Pra você lavar. Achei super útil. Mas o que a gente quer ver mesmo. São os produtos aí de maquiagem. E eu vou começar testando o corretivo, tá? Que ela lançou. E eu vou ler aqui um pouquinho o que ele fala. Que é o corretivo que tem 12 horas de cobertura. De média a alta. Ele tem textura soft matte. Que não é tão matte. E não tão hidratante. Segundo a própria Nina. Tecnologia Secrets. E aplicador Big Brush. Que é aquele aplicador bem grande. Como a Nina falou. Ele não é tão matte. E também não é tão hidratante. Então é meio termo. E eu acho ótimo. E vamos ver a cobertura dele primeiro. O aplicador bem grandão mesmo. Vou aplicar com o lado menorzinho da esponjinha. Terminei a aplicação, então, desse lado. Pra gente ver a cobertura com aquela quantidade. E, ó. Já deu uma bela de uma diferença, né? Essa cobertura aí. Não achei tão alta, tá? É uma cobertura de leve à média. Mas tá bem bonito. Achei super bonito. Aí, a cor parece que é muito boa. Porém, olhando aqui. Ele tá bem clarinho, tá? Não super bem clarinho. Mas é um corretivo que vai dar mais pra iluminar. Em vez de utilizar ele pra camuflar mesmo. Mas a textura dele realmente é bem, bem levinha. Assim, bem translúcido. Parece que eu tô até nem utilizando nada. Assim, ficou bem, bem translúcido. Adorei o cheiro mais preto. Fazer mais uma camadinha. Pra gente ver se ele aumenta a cobertura. Ó, terminei aqui a segunda camadinha. Ele ficou assim. Achei que aumentou, sim, a cobertura. Deu uma cobertura, tipo, média. Que eu gostei bastante. E ele realmente fica bem... Ele desaparece, assim. Parece que eu não tô usando nada. Ele é bem bacana. Mas não é aquele ultra seco. Então, realmente, é muito ótima essa textura. Gostei bastante. E a base, que é Daily Tint Cream. Ela tem tecnologia 2.0. Que já tinha na outra base essa tecnologia. Que são vários ativos. Como rosa mosqueta, ácido hialurônico. Entre outros. E agora, além desses ativos, tem a Niacinamida. Que vem nessa base aqui. Que é um ativo incrível. Eu já falei desse ativo. Vou deixar aqui nos cards. Pra quem se interessar. E além disso, tem FPS 30. Acabamento semi-mate. Cobertura média. Controle da luzidade. Vitamina B5, E e F. Ácido hialurônico. E proteção contra a luz azul. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Acho que a base tem uma fragrancinha leve. Parecida, acho que, com a outra. O corretivo, pelo que eu percebi, não tinha nada. Esse tem aquela fragrância bem gostosinha. Terminando, gente. A textura dela é uma textura não tão leve, não tão fluida, não tão líquida, mas nem tão cremosa. Fica no meio termo, cremosinho, fácil de espalhar. E essa aí ficou a cobertura. Realmente, eu achei uma cobertura média, tá? Não é uma cobertura altíssima, mas também não é super leve. Eu achei uma cobertura média muito bonita. Eu vou chegar mais perto pra vocês verem os detalhes. Mas, eu achei linda. Já deu esse tempo aí, né? Do corretivo dar uma amenizada. Então, vamos ver se ele dá uma marcada e, ó, não acumula nada. Acumou um pouquinho aqui em cima, mas aqui embaixo não acumulou. Não marcou nada, por enquanto. Um pouquinho ali em cima, que eu achei que não é muito. Mas, tá bem digno também o corretivo. Mas, é pra ver que a cobertura dele é um pouco mais leve até com a base, né? Eu achei que sim. Removi o corretivo desse lado aqui, que é pra eu testar a base também aqui. E assim, vai dar pra vocês verem melhor também a cobertura aí da base. Como fica aí. Que realmente é uma cobertura média, na minha opinião. Olha só como que ficou. Realmente, dá uma bela e uma cobrida aqui, ó. Segunda aplicação. Vocês acharam? Achei que aumentou sim. Não arrastou o produto, deu pra construir mais as camadas. Aumentou um pouco da cobertura sim. Ficou muito, muito bonita. E o corretivo aqui deste lado. Também aqui não fiz duas camadas. Aqui fiz só uma camada de base. E passei o corretivo e ficou assim. Eu não sei, mas eu acho que eu errei talvez na cor do corretivo. Porque ele não parece, mas ele tá bem clarinho. Vou tentar mostrar pra vocês o tom dele. Olha, ele tá mais clarinho. Então, em vez dele cobrir, parece que ele não tá cobrindo muito a minha olheira. Aqui, ó. Parece a base. Já cobriu bem mais. Mesmo passando aí uma quantidade generosa. Então, talvez a cor, se eu comprasse o outro tom, talvez acho que ficaria melhor. E cobriria mais. Não sei. Ou se ele é assim. Porque eu tô achando ele sempre leve, ó. Não tô conseguindo construir uma cobertura maior que isso. Então, gente, finalizei uma maquiagem aqui com alguns produtos da Nina. Gosto bastante e vim dar algumas considerações pra vocês. Assim, eu gostei muito, muito da base. Achei realmente linda, incrível. Tudo que a Nina promete ali nessa base, tá entregando. A princípio, eu amei. O corretivo, eu gostei da textura em si. Porém, como eu falei da cor, eu não sei se por conta da cor, que ficou meio clara, parece que não tá cobrindo ali. Então, talvez, se eu pegar um tom mais escuro, talvez fique melhor e cubra mais. A esponjinha também é ótima. Ela é mais firminha. Então, ela é boa também, mas ela é um pouco mais firminha do que a da Bruna Tavares, da Mari Saad. Ela é um pouco mais firminha, mas também é muito boa. Gostei ali pra pegar os cantinhos, facilitou bastante e gostei bastante. E esse é o gloss que eu comprei agora. Também muito bonito. A cor dele é o Pink Azalea. Gostei bastante. Achei bem bonito. Ele é mais hidratante, tipo um gloss, mas não é tão melequento. Achei bem bonito. E de primeiras impressões, então, foram isso, gente. Me contem se vocês já testaram, se vocês gostaram, o que vocês acharam dos produtos, a opinião de vocês também é muito importante. Ajuda aí outras pessoas. Também não deixem de se inscrever, porque vem muita coisa legal por aí. Deixem seu like pra me ajudar e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!